Hoje eu pedi licença, loucura Pra rodar na noite em lua Em busca de cessar Tirei do bolso a esperança Guardada entre trapos e tranças Suprei a nuar Uma vontade constante De achar um instante Esperar pelo amor Um amor que latente Um amor de presente Presente de amor Corri pelos bares Palcos e altares Atrás de um talvez Entre copos, cigarros, drogas e espalos Me perdi de vez Não era carnaval Era um mero ritual Que canta ausência Da lucidez de tanto rogar Esperança espreitar Lançou-me um quase De tanto rodopiar Cair, levantar Não lhe pude sorrir Pedi licença, loucura Embolsei a esperança E me puse a dormir 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 E me puse a dormir